1, 2, 3 e... Seu nome eu vou dizer Você vai escutar É fácil de aprender É só você cantar Vinícius, Vinícius, Vinícius Ah, Vinícius, bem-vindo! 1, 2, 3 e... Seu nome eu vou dizer Você vai escutar É fácil de aprender É só você cantar Sofia, Sofia Ah, agora é bom! Seu nome eu vou dizer Você vai escutar É fácil de aprender É só você cantar Gabriel, Gabriel Bate aqui Gabriel É só você cantar Um, dois, três, quatro Seu nome eu vou dizer Você vai escutar É fácil de aprender É só você cantar Isabela 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 Sua linda Agora também 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Seu nome eu vou dizer Você vai escutar É fácil de aprender Seu nome eu vou dizer É só você cantar Eu sou a secretária, secretária, secretária.